Música Cada um de nós quando vai ao teatro e pode ver um espetáculo de humor que gere o mínimo de reflexão a gente leva pra casa muito mais do que aquela gargalhada daquele momento a gente leva algumas dúvidas, algumas sensações, algumas impressões sobre o mundo que podem abrir a perspectiva pra algo novo, algo diferente algo que torne a vida além daquilo que a gente acha que ela é eu acho que a grande importância do humor no teatro é essa é poder mexer com a cabeça de cada um de nós, com os sentimentos de cada um de nós e ir transformando o mundo assim nos detalhes, na maneira como a gente olha cada uma das situações que a gente vive Música Música